Olhe pra frente, é mais um dia Não faça planos, apenas viva Passando o tempo e a hora tão bem Como em uma estação sem trem Fecha os olhos e tenta imaginar Aonde quero estar, lembro das frases do jubilação Ironia ou não, como os heróis não viveu No cobertor sem corpo Tentando jogar palavras no ventilador Elas voltam sem fresco Como as mamonetas são bonitas Em um filme de terror Passando o tempo e a hora tão bem Como em uma estação sem trem Passando o tempo e a hora tão bem Como em uma estação sem trem Fecha os olhos e tenta imaginar Aonde quero estar, lembro das frases do chuteu Ironia ou não, como os heróis não viveu No cobertor sem corpo Tentando jogar palavras no ventilador Elas voltam sem fresco Como as mamonetas são bonitas Em um filme de terror Passando o tempo e a hora tão bem Como em uma estação sem trem Fecha os olhos e tenta imaginar Aonde quero estar, lembro das frases do jubilação Ironia ou não Quando o mundo desaparece bem debaixo dos seus pés O que sobra, então, são os seus princípios morais Por que lutar? Quais os motivos reais? Apenas o silêncio Briga com motivos banais Sabe quanto tempo ainda temos Para tentar mudar o mundo Enquanto os homens não entenderem Que todas as criaturas são iguais Quando o mundo desaparece bem debaixo dos seus pés O que sobra, então, são os seus princípios morais Vamos viver nesse circo Enquanto o aceno aos racionais E deixar de lado a guerra E lutar pela paz Sabe quanto tempo ainda temos Para tentar mudar o mundo Enquanto os homens não entenderem Que todas as criaturas são iguais Quando o mundo desaparece bem debaixo dos seus pés O que sobra, então, são os seus princípios morais Por que lutar? Quais os motivos reais? Apenas o silêncio Briga com motivos banais Sabe quanto tempo ainda temos Para tentar mudar o mundo Enquanto os homens não entenderem Que todas as criaturas são iguais Como o mundo desaparece bem debaixo dos seus pés O que sobra, então, são os seus princípios morais Por que lutar? Quais os motivos reais? Apenas o silêncio Briga com motivos banais Sabe quanto tempo ainda temos Para tentar mudar o mundo Enquanto os homens não entenderem Que todas as criaturas são iguais Que todas as criaturas são iguais Porque todos os homens não entenderem Que todas as criaturas são iguais A CIDADE NO BRASIL 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 Jurema não tem dor de cabeça Jurema não tem menstruação Jurema não fuma meu fumo E quer passear um fuscão E quer passear um fuscão Com pena minha jurema A minha boneca de plástico Eu comprei a minha jurema A minha boneca de plástico 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 Abertura Abertura O seu moleque sapato Se você correr eu te atiro na perna Se você correr eu te atiro na perna Foi o que ele disse, o delegado Palema Foi o que ele disse, o delegado Palema Entraram cinco tiras, eu não bato na beijo Eles faram até após o azulejo Mas o fraternico de pensou tudo E o delegado ficou muito puto Forceu na hora do relacia Abertura em flagrante, eu tô com outro dia Ninguém detrou, ele sabe depois Foi agradecido com os certos e mais Frederico está do seu apelho Atrasando com o produto de se perder Quando ouviu a campanha ia tocar Quase na hora que eu ia dançar Abre essa porta que é da polícia Abre essa porta que é da polícia O momento que eu estou pelado Abre o celular de sapato Se você correr eu te atiro na perna Se você correr eu te atiro na perna Foi o que ele disse, o delegado Palema Foi o que ele disse, o delegado Palema Entraram cinco tiras, eu não bato na beijo Eles faram até atrás do azulejo Mas o fraternico de pensou tudo E o delegado ficou muito puto Você é bom pra não relacia O orgulho de flagrante, aponta o outro dia Quem trocou, ele sobe depois Foi agradecido com os certos e dois Dev e ter neum V nieduimos V, acronym, ea V, autouras! V, autouras! É um estudo Vigvariante Tudo sol Tudo sol Quando já Reino pra você, pouca bonitinha Fica imaginando você só de calcinha Parece que você é uma menina crente Desejo para ela, vem pouca pra gente Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher Sonho um dia, levá-la pra jantar Em longe de gala, estrela e luar O melhor vinho, o sábio especiar Vou acompanhar sua carne como prato principal Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher Peço para Deus um pouquinho de fé Logo, logo, logo eu vou comer essa mulher La, 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 la mirada La, 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 la La, 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 la la... Amém Abriu o papo chuba, entrou o papo chuba Abriu o papo chuba, entrou o papo chuba Essa menina está sempre sozinha e só eu posso notar Papo chuba, uá, papo chuba Vivo suco com o olho que ando e só eu posso notar Papo chuba, uá, papo chuba E ela está sempre na minha E ela está sempre sozinha Essa menina é uma gracinha Essa menina, amor, é uma menina só E abriu as portas e disse E abriu as portas e disse Onde entrar? E quando não se ader na mesa do bar Está só, está só, está só E quando não se ader na rua passar Está só, está só, está só E ela está sempre na minha E ela está sempre sozinha Essa menina, amor, é uma menina só E abriu as portas e disse E abriu as portas e disse POR DE TRÁS POR DE TRÁS POR DE TRÁS E ela está sempre na minha E ela está sempre na minha E ela está sempre sozinha E não se ader na mesa do bar E nem se ader na mesa do bar E por grappa, é uma menina só E abriu as portas e disse E abriu as portas e disse Pode entrar Vou sair por aí procurando uma veia Que me ensine o que erravar Eu sei que não é fácil encontrar Quem só quer pensar O que importa é a atitude, arte de amar Vou sair por aí de bar em bar Procurando menininhas que queiram se doar Não importa o complexo, pode ser bipolar Feminista, cartunista, que tem a vida tratar Eu sei que não é fácil encontrar Quem só quer pensar O que importa é a atitude, arte de amar Vou sair por aí procurando uma veia Que me ensine a te amar Eu sei que não é fácil encontrar Quem só quer transar O que importa é a atitude, não blá 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 Vou sair por aí de bar em bar Procurando menininhas que queiram se doar Não importa o complexo, pode ser bipolar Feminista, cartunista, que queira me retratar Eu sei que não é fácil encontrar Quem só quer transar O que importa é a atitude, não blá 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 Não importa o complexo, pode ser bipolar Eu sei que não é fácil encontrar Eu sei que não é fácil encontrar Não importa o complexo, pode ser bipolar E não tem que ser bipolar E não tem que ser bipolar Se inscreva no canal.